Não sei de nada da conduta de Barrington, naquela ou em qualquer outra ocasião. E o mesmo é verídico para quaisquer outras garotas naquela festa, que tragam quaisquer sentido a tais horrendas especulações sobre o caráter delas. Muito menos as que dirigi sua influência alcoólica. Devíamos voltar. Um pouco mais de uma milha. O carro que eu dirigi numa via não iluminada, caiu de uma ponte estreita que não tinha proteção, e que foi construída num ângulo à esquerda da via. O carro caiu num lado profundo e imediatamente encheu de água. Lembro de pensar enquanto a água fria subia ao meu redor, dar certeza de me afogar. Mas de alguma forma, eu lutei para sair dali vivo. Fiz esforços imediatos e repetidos para salvar Mary Jo, mas tive somente sucesso em aumentar o meu estado de extrema exaustão. Minha conduta, nas horas seguintes, não me faz sentir louco. Meus médicos me disseram que sofri uma compulsão cerebral, como também estava em um choque emocional. Na vez de volta ao chanel, a festa estava acontecendo, e requisitei a ajuda de dois amigos, meu primo Joseph Garvin e Paul Barclay. Seus altos esforços também se provaram inúteis. Eu pedi que me levassem ao cruzamento da baixa. Isso aconteceu em algum momento depois da meia-noite. Com a força fechada devido ao horário, eu me joguei na água e impulsivamente cruzei a água, quase me afogando mais uma vez. Um esforço. Considero como indefensável o fato de que eu não tenha comunicado à polícia imediatamente. Todo tipo de pensamentos errados.